e fala meu brother se você está assistindo a esse corte curte comenta e compartilha compartilha com um amigo que tenha interesse nesse tipo de conteúdo valeu então bora para o vídeo porra não sabe porquê porque de repente o tic pega e fala assim eu quero botar tal eu queria calmo mas é de repente coleguinha que tá aqui também já pediu essa música antes entendeu então o tic pode escolher uma outra entendeu mas por que vocês estão fazendo suas formigas seja no cílio cara matar esse monte de formiga ea hoje está pronto para o primeiro dia de aula série eu não sei se divertido você vai conhecer um monte de criança na sua idade fazer vários amigos novos mas e se eles não gostarem de mim é impossível você é o cara mais legal que eu já conhecia eu claro eu não quero ficar sozinho mamãe você não tem nada temer meu filho os professores cuidaram bem de você e eu estarei aqui quando você voltar te amo eu também te amo mas sério não esqueça a mensagem do nariz inteira cadê a mensagem do nariz inteira o que que vocês terminaram caiu essa caverna perto do rio o índigo é aparece o do novo a cadáver que ele tem filme noiva cadáver eu não lembro dela ser tão grande foi não parece que eu não parece que eu tenho mais de nada mas mãe parece 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 meus ouvidos me engano eu acabei de ouvir uma piada do senhor sério não sou eu senhor johnson ok eu vou lá encontrar a última pirâmide porra caindo chuva a toda hora pisca aqui na sala amor porque você não costuma ficar na sala você costuma ficar no quarto as luzes aqui durante a live é assim o tempo todo eu acho que é a minha fiação que é muito antigo teria que comprar uma nova mas e aí você vai comprar uma fiação nova para botar aqui ó 4 metros de fio assim dá mais ou menos 2 50 cada metro 5 reais cada metro vai comprar pra mim amor tá vamo lá mas se o jogo que eu escolhi qual jogo tique qual jogo você escolheu me fala mas era ela ela ou era alguém que parecia ela e podia ser que seja ela nem vem cara eu sou mais forte do que pareço eu não tenho medo de derrubar de derrubar é o sal ficha ei eu não estou aqui por causa causar problemas eu só quero procurar algo que eu perdi a nós estamos todos bem melhor que você é melhor você não tentar nenhuma gracinha estou de olho não vou comer não não vou eu prometo meu nome é sal ficha pala grey então está fazendo essa caverna essa alficha fora assustar pessoas eu ia te perguntar a mesma coisa eu acho que nunca te vi por nocfeu antes tenho família aqui eu não visito com muita frequência mas o meu avô desapareceu recentemente mas tem certeza que isso aconteceu quando vocês estavam namorando caiu porque assim calma aí deixa só pousar um instantinho aqui para falar como é só um instante porque por exemplo teve uma época quando eu conheci a minha mulher né amor e a minha mulher estava ficando com um rapaz chamado nicolas ela estava trocando beijos com ele mas ainda não era namorada dele né amor e eu também estava pegando a minha mulher e dando uns beijos nela só que ela não era minha namorada e aí eu me sentia no direito de também ir para pegar a pista e beijar outras meninas também já que minha mulher não era minha namorada aí eu simplesmente desistir de pegar as outras meninas e ficar só com ela e ela desistiu de ficar com nicolas e ficar só comigo a gente começou a namorar e de lá pra cá nós é só um do outro você tem certeza que vocês estavam namorando quando essa foto foi tirada porque vocês começaram agora cara pode ter acontecido num momento quando vocês ainda não eram namorados por isso que eu falei só um instantinho para poder explicar o negócio caiu agora vamos voltar para o jogo porra já pensou fox nasce a cara do caiu mas é de outro não é do outro é uma pequena pirâmide de metal por mim uma pirâmide pequena então foi isso que você perdeu não vi nada assim por aqui sinto muito viu alguma exágua no frigirão uma máscara procurando um monte de formas em protético prostética bom tá aí ó pirâmide ah foi hoje não então não cai tá certo mete um pé dentro do cu dela aí tu comenta para geral na escola cara comenta para todo mundo tá ligado tô zoando não fala isso não vou te zoar de corno a tua geração é uma merda a minha geração sente fácil caralho é mulher porra meteu o galho eu larguei ela foi se todo mundo fala cara tá o carão mesmo em é o bichão brabo mano agora mulher hoje em dia não a corno a corno cara é corno porra fica quieto faz de besta e aí 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 esses pãs lá que são tão simples ou eu desenvolvi todos eles de primeira esses um absurdo sabe que você tinha que ter feito cara você tinha que ter enchido ela de leite ontem mano aí viu eu se eu fosse você eu não terminava caio se ela vier pedindo para voltar volta volta mete a piroca nela joga um montão de leite nela foda-se fala para ela só te perdoa se tu engolir a porra toda lá tá ligado aí depois que botar ela tem tudo mano aí tu leva para casa dela volta para tua casa liga para ela e fala assim aí mano dá mais para nós ficar não cara sabe qual é aquela foto ainda tá me deixando intrigado não quero mais nada contigo não faz isso mano na moral tu vai pegar umas 500 mulher só esse ano se tu fizer isso mano tá ligado vai por mim mano eu 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 faria eu faria e fica minha mulher minha mulher melhor que ela fala Thiago Thiago oh 잡아 ah apa o o e paz paz Esse código tá muito zoadinho. Não, Davi, não, não, não. Tem nada a ver com o nosso. Calma aí, gatão. Senta o bumbum. Calma aí, deixa o papai raciocinar aqui, ó. Tudo errado. Pode colocar no lugar e pegar de novo. Começa aqui, passa pra cá. Passa pra cá. Vem pra cá. Pra cá de novo. Pra cá. 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 Coloca. Gostou da ideia, Kai? Fala a verdade. Gostou da ideia? Curtiu a ideia, mano? Pode, filho. Caraca, teu pai é calvo desde os 20 e pouco, Foxy. Então, ele é novelinho. Novelinho é aquele cara que fica calvo cedo, que com 20 anos também, às vezes, tá grisalho. É tudo novelinho. Tá grisalho, mano? Mega, tuas 500 mil anos esperando e tu não viu a minha... Mas como mensagem, cara? Digita aí no chat, mano. Vai e eu vou ensinar meu filho a fazer isso tudo. Tu vai ver só. Não vou deixar meu filho passar essas coisas assim, não. Vai fazer... Vai fazer as coisas todo, mano. Vai ter que botar um cortinho. O que que ela fez isso? Ela não tinha que fazer essa porra. Deu tudo errado. Deu tudo errado. O que ela fez? O raio fulminou ela. Celeste. Beleza. Pode crer. Guarda esse jogo pra poder baixar qualquer dia, Celeste. A gente tem, cara. Eu tenho, eu ganhei do Gold. Live Gold. Temos. Só que tem que baixar. Eu não sei se tá no jogo, você tem que baixar. Cadê? Fazer em casa mesmo? Como assim, Fox? Me explica. Sobre o que, ó? Quantas pessoas amadas você matará para salvar o mundo? O que restará? Velha pena para salvar. O que restará? Não, tem que engravidar ninguém não, Caioba. Tem que engravidar ninguém não, mano. O melhor anticoncepcional que tem é socar no cu e jogar tudo lá dentro. Foda-se. Engravidar. Tá ficando maluco. Tu come merda, Caio. Porra, se tu já sabe que não quer ficar com a mina, como é que tu vai engravidar a mulher, cara? Tu não tem emprego. Tu não tem porra nenhuma pra sustentar uma criança, cara. Tu vai pra cadeia. Vamos comer teu cu até eu não poder mais. Nessa porra aí. Pessoa caralhada de corintiano lá, comendo teu cu. Qual foi o que ele me cometeu? Ele engravidou a menina e não pagou a pensão, não. Então vamos comer o cu dele. Porra, Caio. Aí tá lá o Caio com a mão na parede lá. Porra, Caio. Não pode, cara. Não pode essa porra, não, Caio. Tem que ser mais malandro, Caio. Porra. É real. Mano, só tem duas coisas... Não, três agora. Só tem três coisas no Brasil que bota na cadeia. Pensão alimentícia, bater em mulher... Ah, não, quatro. Bater em cachorro ou gato, né? Bicho em geral. E ser bolsonarista. O resto, nada vai preso, cara. Então assim, porra, tu vai engravidar a menina, tu vai pra cadeia, Caio. Que não tem dinheiro pra pagar. Pensão, mano. Não, mas o Caio tá falando aqui em cima, ó, Fox. É que ele falou aqui em cima, ó. Cadê o Léo, cara? O Léo sumiu, né? Aqui, ó. Aí se eu engravidar a menina, eu falo pro pai dela, olha... Não fui eu porque nós terminamos. Pergunta pra ela. A filha da puta me traiu. Não, cara. Não tem que pensar em engravidar. Entendeu? Você tem que ser mais malandro, cara. Ainda, Fox. Mas um dia você vai. E de repente a gente vai estar na mesma cela, mano. Que eu falo assim porque eu tenho consciência, sabe? Só que aí na nossa cela, mano, quem cair lá e que for PT, a gente vai enrabar os caras, irmão. Tem essa porra aqui, não. Vamos lá. Tudo bem, Larry. Sim, cara. O que você quer, cara? Eita, calma aí. Meu filho tá chegando aqui, ó. Cheio de cabelo, essa porra. Nossa, cara. Não vou nem dizer que essa porra é um pouco. Nossa, olha aqui, a maior capacidade de cabelo. Abre a porta. O braço. Isso, vai lá, pega aqui, ó. Que que se filmar, que se filmar, que se filmar. O que é isso? Direito, senão você vai cair com essa porra. Tu não cansou de levar as porra hoje não, né, meu filho? Meu Deus. Caraca, maldito. Mas tu tem ideia, cara? Eu não sei nem onde eu larguei o prendedor do meu cabelo, o meu elástico, porque a correria na rua foi tão grande pra procurar o... Filha da puta! Toda vez que eu lembrar, agora eu vou xingar ele. Ele quase sumiu de casa hoje, o Foxy e Tico. Vocês não têm ideia. Ele sumiu, ele simplesmente pegou assim a rua, tocou o foda-se e foi andando igual um caralho maluco pelo meio da rua aí. E eu e minha mulher atrás, desesperado, sem saber onde ele tava, porque ninguém sabia pra onde ele tinha ido. Quase que a gente perdeu esse filha da puta hoje. Sai de perto de mim. Antes que eu levanto, a gente bata. E toda vez que eu lembro dessa porra, me dá raiva. Ai, eu tô piscando colorido. Eu tô olhando pra o Ranger. Meu filho, Foxy. É que toda vez que eu lembro que ele quase se perdeu hoje, dá vontade de matar ele. Eu disse que o filme era emocionante. É tão bonito que espero que acabem juntos no final. E o Larry? Você acha que alguém poderia me amar como esses dois se amam? Ué, claro que sim, mano. Você é perfeito do jeitinho que é, cara. É que minha webcam tava LGBT. Por alguns instantes ela... LGBTou e ficou coloridando aqui, ó. Entendeu, Caioba? Não, Foxy. Vou te falar. Ele virou pra mim hoje. Olha só como é que foi o lance. Este filha da puta, sai de perto de mim. Virou pra mim hoje. Falou assim, pai, eu posso ir ali na padaria com o meu amigo e com o pai dele? Eles vão na padaria. Falei, pode. Aí ele foi na padaria. Voltou. As crianças estavam tudo brincando de jogar bombinha no meio da rua. Aí eu falei pra minha mulher, amor, Davi não tá acostumado a brincar com bombinha. Vai lá e dá um toque nele, que a bombinha você tem que acender e jogar. Senão ele pode segurar e acabar se machucando. Aí ela, tá bom, vou lá falar. Eu tava aqui, cara, me programando pra fazer a live. Aí ela foi lá fora, perguntou pros meninos. Ô, fulano, tu viu o Davi? Não, tia, eu não vi não. O último mês que eu vi tava lá na esquina. Aí chamou o pai do coleguinha. Ô, fulano, tu viu o Davi? Não viu não. Ele não tá em casa não? Tá não. Aí perguntou pro vizinho do tal da rua. Tava na esquina aí, ó. Aí perguntou pro outro vizinho daqui de trás. Ih, eu vi ele descendo a rua lá embaixo. Aí pergunto pro outro vizinho. Ih, eu vi ele descendo a rua aqui. Entrou na rua tal. Saiu andando ao modo foda-se. Aí todo mundo correndo atrás dele pra poder achar eles, vizinho, eu, todo mundo. Achamos ele dentro de um terreno baldio. Tá ligado? Que tá em obra. Pegando planta. Não dá vontade de matar um filho da puta desse? Entendeu o perigo? Falei pra ele, na próxima vez eu posso acabar te achando o terreno baldio morto, filha da puta. Porque isso dá raiva, cara. Porque a gente avisa que é perigoso. E o garoto não tá nem aí. Eu ficaria feliz em tê-lo na nossa casa. Tenho certeza de que Larry também, mas... Mesmo que ele provavelmente não se mude no próximo ano. Certo? Bem, obrigado, Neil. Ficando empolgado. Ah, gente, só pra vocês saberem a playlist que a gente vai montar amanhã vai ficar pros próximos seis meses, tá? A gente só vai mudar ela em dezembro ou janeiro. Então, assim, vamos escolher as favoritas muito bem escolhidas pra poder a gente trocar nossa playlist de seis em seis meses. Fazer atualizações nela. O que a gente vai manter, o que a gente vai trocar. Valeu, Edgar. Vai lá, cara. Uma boa noite. Fica com Deus. Um beijo. Muito obrigado aí pela presença. Que Jesus te abençoe. E amanhã a gente tá aí de volta, mano. Eu não levo jeito pra isso. Eu sinto muito por desperdiçar o seu tempo. Você não precisa se desculpar por nada. Eu estou me divertindo muito. Você é um artista incrível, Ash. E uma ótima professora. Mas eu nunca vou ser tão bom quanto você. Claro que vai. Só precisa de prática, determinação. Mas só se você quiser, sabe? Se não precisa ser... Você não precisa ser bom em tudo que faz. E aí, Pedro? Voltou, mano? Será que podia encerrar a live? Você quer ver o final, Edgar? É por causa disso, mano? É porque aqui, nesse momento, a gente tá vivendo... A gente tá dentro de um limbo, tá ligado, o Júnior? A gente tá dentro de um limbo. A gente tá vivendo umas lembranças de um personagem que tá... Sofrendo uma mutação... Demoníaca pra poder, talvez, voltar à vida e destruir umas paradas demoníacas aí. Sabe qual é? Dormiu e acordou? Hein, o Edgar? O Edgar tá por aí ainda? Que eu queria saber com ele se ele quer que eu encerra a live. Isso é porque ele quer ver o final. Quatro horas de prova é coisa pra caramba, mano. Fico feliz em ouvir sempre aqui. Se você quiser pintar, é só sair. Mesmo que eu... Mesmo que você não consiga acreditar nas razões pela... Maniano. Cadê a minha? Tá aí, Edgar? Quero? Quero? Sério? Pede lá pra ela uma fatia. Pode ser assim mesmo. Eu como na mão. Então, Edgar... Eu não sei quanto é que falta pra terminar esse jogo, não. Ô... Ô, Fox. Você que é mais experiente, ou então... O... Como é que é o nome dele? O Léo que tava aí também, que é mais experiente nesse jogo. Vocês sabem se falta muito pra poder zerar? Porque o Edgar tá doido pra ver o final do jogo. O que tá acontecendo comigo? Caraca, ela se fundiu com o Sally Face. Olha lá. Viu, filho? Houve uma fusão do sal. Falta muito, não. Edgar, segura mais 10 minutos aí, então, cara. Falta muito pra zerar, não. Tá quase no final. É, acho que consegue me ouvir. Olha lá. O Sally Face dentro da cabeça da Ashley. Eles se fundiram. Interessante, hein? Traga lá pra mim, cara. Uma fatia. Pode pegar? Por favor. O Ritual despertou... O poder... Mas eu não posso voltar para o seu mundo. Eu sei que precisa ser minha... Espada na escuridão. Esse poder que eu estou sentindo, isso é você? Sim. Puta merda, Sal. Nem me fala. Valeu, Junior, 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 Junior. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu falar com você, Junior. Se liga nisso aqui, amanhã a gente vai jogar Fortnite. Quando for mais ou menos 9, 9 e meia da noite, a gente vai montar playlist junto com a galera, tá, mano? Eu combinei com os meninos aqui, aí eles vão aparecer aí e a gente vai começar a montar playlist amanhã por volta de 9 e meia da noite. Já vai preparando aí as suas músicas favoritas aí pra poder amanhã a gente fazer, tá, cara? Desculpa eu não ter conseguido hoje, foi mal. É porque eu não esperava que o jogo fosse ser tão grande assim, já que eu já tinha adiantado tanta coisa no jogo ontem. Olha o Katsikla aqui, né? Viu, o RB agora faz ataque com o braço, olha. Pra poder matar a ansiedade, se não eu fico afigando você comer, eu tenho que comer também, né? Que filha. Foi? Então. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se assistiu até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, dá essa moral aí pra mim, valeu? Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho